Agora o futebol, fim de semana, marca o início do Campeonato Brasileiro. Depois de 10 anos, o Paranaclube está de volta à Série A e já começa enfrentando o São Paulo. Já o Atlético pega a Chapecoense, o Coritiba, que caiu para a Série B, estreia contra o Sampaio Correia. O repórter Maurício Freire foi conferir a expectativa das torcidas. Três times com três objetivos diferentes no Brasileirão. O estreante paranaense é o Coritiba, na Série B. O jogo contra o Sampaio Correia do Maranhão é neste sábado, às 19h, no Estádio Castelão. Para a estreia, o coxa deve contar com quatro reforços. O volante Vinícius Kis, o lateral esquerdo Abner, o meia Jean Carlos e o atacante Bruno Moraes. A meta do coxa em 2018 é, claro, voltar à elite do futebol brasileiro. Espero que suba, mas a gente percebe que o time precisa melhorar bastante. Tem que melhorar muito para ficar entre os quatro, senão não temos esperança. A estreia do Furacão, na Série A, acontece em casa, no domingo, às 19h, contra a Chapecoense. O Atlético deve manter a base do time campeão paranaense, e que venceu a primeira partida da Copa Sul-Americana, na quinta. A torcida atleticana sonha alto no Brasileirão deste ano. Espero que mantenha esse time, reforce aí, né, coloque melhores jogadores aí, para brigar na parte de cima, no mínimo, libertadores, né, brigar ali. Se não chegar a ser campeão, ele vai incomodar muito lá na frente. Já o Paraná Clube volta à Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 10 anos na Série B. O time quer primeiro se manter na elite do futebol brasileiro. Mas a torcida e o próprio clube sabem que dá para sonhar um pouquinho mais. Depois de reconquistar a vaga na Série A historicamente no ano passado, o Paraná se recupera de um início de temporada ruim. E o desafio do técnico Rogério Micali é montar um time entrosado para a temporada. A estreia na Série A acontece na segunda, contra o São Paulo, no Morumbi, às 8 horas da noite. A expectativa da torcida, pelo menos a minha, é que o Paraná vai surpreender. O Micano na primeira divisão está bom demais. Está ótimo. Está ótimo, claro. Tranquilo. O Micano na primeira divisão está bom demais. O Micano na primeira divisão está bom demais. Obrigado.